Você sabe o quanto eu te admiro e te respeito. E o que eu sinto por você é muito especial. Eu nunca senti nada disso por ninguém. Mas eu preciso que você entenda que eu não posso magoar o Romão agora. Isabela, eu não tô entendendo por que você tá me dizendo isso tudo. Por favor, tenta ser mais objetiva. Eu vou tentar ser mais clara. Mas pra mim é muito difícil falar sobre isso. Você sabe tão bem quanto eu que o Romão tem que ser poupado de certas revelações até ele recuperar a memória. E daí? E daí, que pelo menos por enquanto, as pessoas estão comentando umas coisas sobre nós dois. Elas estão percebendo que... Eu tenho medo que esses boatos cheguem aos ouvidos do Romão. Eu queria pedir pra você se controlar. Boato, Isabela? Você tá reduzindo toda a nossa amizade a um simples boato? Eu até concordo com a tua preocupação com o Romão. E os meus sentimentos não contam? Peraí, eu acho que você não tá me entendendo. Eu queria que você soubesse que você tá me magoando muito. Porque se tem alguém falando alguma coisa da gente não é culpa minha. Me controlar, Isabela? Ninguém melhor do que você é pra saber que mais respeitoso que eu sou é impossível. Eu sei disso. Mas é que a Magali me falou que você reajou enciumado na vida. Porque eu sou humano, Isabela. Eu não aguento mais ouvir o Romão fazendo planos de casar com você, ter filhos, construir família. Mas é natural. Ele acha que o nosso namoro é pra valer. Mas não é natural você ficar alimentando falsas esperanças. A essa altura, Isabela, eu já não sei mais se você tá ajudando ou atrapalhando na recuperação do Romão. Você tá me deixando confusa assim. Eu não quero enganar ninguém, mas eu também não tenho coragem de falar a verdade pra ele. Você acha que eu tô agindo errado, é isso? Eu sempre achei que o Romão tinha que ser poupado até ele se recuperar. Mas ele te beija, você retribui. Ele te faz um carinho e você aceita. Sem falar nas coisas que eu não vejo. Eu não posso concordar com isso, Isabela. Eu fui levando até que eu estourei de ciúmes. Você queria que eu fizesse o quê? Que ele viesse me beijar e eu virasse o rosto? Me conta as coisas que você não vê. Você tá me ofendendo assim. Desde que o Romão saiu do coma, a gente nem... Me diz o que você quer que eu faça. Fala! Eu não digo mais nada, Isabela. Esse é um assunto que só diz respeito a você. Eu não quero mais me meter nessa história. E eu acho bom você só me procurar quando já tiver tomado uma decisão. Eu nunca pensei que você pudesse ser tão insensível comigo. Ai, o Léo tava morrendo de medo da reunião com o chefe. Calma, Tainá. Eu vi que não é nada demais. Eu também acho. Mas é que ele ficou de ligar e até agora não ligou. Ai, gente, eu tô começando a ficar preocupada. Ai, não fica preocupada não, Tainá. Você não diz que o chefe tá sempre elogiando o trabalho dele? E tá. É, eu tô começando a achar que essa história toda é paranoia do Léo. Ah, mas sei lá, viu? Tainá. Que óbvio dela, Belão. A nossa carota. Ah, mas eu tenho que conviver. Tainá, por que o Eric não tem que ser igual a todos os homens? Por que isso? Eu não quero mais saber dele. Nunca mais na minha vida eu quero saber do Eric. O que eu não consigo entender é como é que num país capitalista como o nosso não existe um seguro que proteja o meu dinheiro das mãos de um banqueiro inescrupuloso. O que eu não consigo compreender, viu, Paula, é como eles deixam um banqueiro incompetente administrar umas instituições financeiras por tanto tempo. Pois é, pois é. Ai, meu Deus do céu, se pelo menos eu tivesse lido os jornais esses últimos dias. Mas também com essa perseguição implacável do Gonzalez eu tava tão atarantada que nem o noticiário econômico eu vi. Paula, é pra dizer a verdade, eu me sinto até um pouco culpado porque eu sabia que o banco financeiro não ia bem das pernas. Mas olha aqui, eu falei com o gerente outro dia e ele me garantia que estava tudo sob controle. Foi vítima, como eu. O dinheiro dele provavelmente deve estar junto com o meu nas ilhas Caimã. Sabe lá, Deus, na conta de quem. Ah, a sorte sua é que você sempre trabalhou com dois bancos, não? Assim o dinheiro aqui da malhação e seu dinheiro pessoal estão a salvos. Você só perdeu o dinheiro da promissória. O quê? Só? Você acha pouco? 70 mil reais, Nambuco! Como é que eu vou me virar pra conseguir 70 mil reais em uma semana, hein? Só vermelho na malhação! Não, não, Paulina. Tenho outra saída. E eu rasgo a promissória e ainda te dou uma boa quantia cash. É, só abrir mão da guarda das crianças.